Bem-vindos ao canal Fichas para Estudar. Aqui vão encontrar vídeos explicativos da disciplina de Matemática sobre matérias do 1º ao 9º ano. Vão encontrar ainda várias correções ou soluções explicadas de fichas e testes que partilho no site fichaspaestudar.net. Espero que a partilha que faço aqui vos ajude a alcançar o sucesso escolar. Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fichas para Estudar. No vídeo de hoje trago-vos alguns problemas para o 3º ano. Eu penso que não fiz ainda nenhum vídeo sobre situações problemáticas direcionadas para o 3º ano, mas cá está. Portanto, são três problemas bastante simples. Eu depois deixo-vos o link direto para a ficha para poderem imprimir e fazer em casa. Fica não só na descrição, mas também no primeiro comentário para ser de fácil acesso. Portanto, vamos lá. Vamos aqui ao primeiro problema. Diz assim, a Sofia tem em casa para beber ao lanche sumo, iogurte e leite. Para comer, pode escolher entre bolo, pão e bolachas. Se apenas escolher uma coisa para beber e outra para comer, de quantas maneiras diferentes poderá fazer o seu lanche? Então, o que nós podemos fazer aqui para explicar a questão da combinação de opções, nós podemos fazer aqui uma tabela para perceberem depois as várias opções e uma forma simples também de lá chegar. Então, vamos colocar aqui 3. Temos aqui, vamos colocar aqui um S para sumo, aqui um i para iogurte e aqui um L para leite. E deste lado temos o bolo, temos o pão e temos que escrever aqui bolachas, assim, para não haver confusão, ok? Então, o que é que nós podemos... Logo à partida vamos conseguir perceber que a combinação destas duas, portanto, das opções para beber em conjunto com as opções para comer, vamos ter automaticamente 9 possibilidades. Porque nós temos o bolo com o sumo, o bolo com o iogurte ou o bolo com o leite. Em relação ao pão, temos exatamente a mesma coisa. Temos o pão com o sumo, com o iogurte e com o leite. E aqui temos as bolachas com o sumo, bolachas com o iogurte e as bolachas com o leite. E temos automaticamente aqui, se nós contarmos aqui as várias opções, percebemos que ao multiplicar as 3 opções de bebida com as 3 opções de comida, vamos ter as 9 opções ou maneiras diferentes que a Sofia poderá combinar o seu lanche, ok? Então, vamos ter aqui uma resposta. Portanto, a Sofia poderá fazer o seu lanche de 9 maneiras diferentes, ok? Número 2. O José tem 16 carrinhos de brincar na sua coleção. 7 são vermelhos e os restantes azuis e verdes. Quantos carrinhos poderão haver de cada uma das cores? Podes resolver o problema fazendo uma tabela e é isso mesmo que nós vamos fazer. Mas, primeiro que tudo, nós já sabemos que 7 dos carrinhos, portanto, aqui a pergunta é relacionada com as restantes cores, portanto, nós já sabemos que 7 são vermelhos, então, a primeira coisa que vamos fazer é eliminar esses 7 do total para sabermos quantos sobram para as outras duas cores. Então, 16 menos 7, temos 9. E o que é que vai acontecer na nossa tabela? Nós vamos colocar... Talvez precise de mais, mas já vamos ver. Temos aqui os azuis e os verdes. E nós sabemos que, no total, eles são 9, ok? O somatório dos dois vai dar 9. Então, se eu tiver um azul, significa que eu terei 8 verdes. Pelo contrário, pelo contrário, não. Portanto, se eu tiver 2 azuis, eu terei 7 verdes. E nós vamos continuar a fazer essa contagem. Ou seja, se eu tiver 3 azuis, vou ter 6. E, portanto, se for aqui 4, aqui será 5. E aqui, se for 5, aqui será 4. E vamos continuar a fazer o restante para percebermos as possibilidades que vamos ter. Então, aqui, se for 6, aqui será 3. Se for 7, aqui será 2. Se for 8, aqui será 1. E, portanto, terminamos aqui a questão da tabela. E, então, vamos perceber que estas são as várias opções de quantidade de carrinhos azuis e quantidade de carrinhos verdes. Está bem? Depois, último problema. O César e a Rita foram visitar a tia que vivia num prédio de 10 andares. Quando entraram no elevador, já ele estava quase cheio. A memória eletrónica do elevador estava avariada. Subiram do primeiro ao sétimo andar. Então, primeiro que tudo estava no sétimo andar. Depois, desceram 2 andares. Então, nós vamos retirar esses 2 andares para perceberem que andar ficaram. Neste caso, ficaram no quinto. E, depois, desceram 3. Outros 3. Então, estavam no quinto. Desceram 3 andares. Ficaram no segundo. Depois, voltaram a subir um andar. Portanto, 2 mais 1. Ficaram no terceiro. E, por fim, mais 5. Então, estavam no terceiro. Subiram mais 5. Então, ficaram no oitavo. Estavam, finalmente, no andar onde mora a tia. Portanto, estavam no oitavo andar. Então, vamos colocar aqui o andar onde mora a tia e o oitavo. Ok? E assim, de uma forma bastante simples, através, com contas muito fáceis, através de esquemas, de tabelas, poderão também fazer a resolução de alguns problemas. Neste caso, para o terceiro ano. Espero que o vídeo seja útil. Obrigada por assistirem. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.